Bom dia filha A versão de mim tá pra vir, tá prometido Eu trabalhei com o intuito de te agradar Tentei-me esforçar, fazer da nossa casa um lar Mesmo com gente à nossa volta a duvidar Tu pegaste a minha mão e acompanhaste-me ao altar Agora fazes parte do que eu sou Quando eu for não tem mais para onde vou Porque sempre que acordais eu tô lá pra te encostais a mim Pedi-te um filho antes de casar Disseste tudo a seu tempo Vamos devagar Agora que ele tá pra chegar não tenhas medo Porque sempre que acordais eu tô lá pra te encostais a mim A mim A mim A mim A mim Porque sempre que acordais eu tô lá pra te encostais a mim A mim A mim A mim A mim Porque sempre que acordais eu tô lá pra te encostais a mim Eu sei que todos passamos por fases menos boas Que os erros nunca nos definam enquanto pessoas Tinhas razão, às vezes não tinha bem noção Que sempre que eu caía tu fazias do meu chão Agora eu estou mudado, o que eu faço é por nossos três Nossos quatro, nossos cinco, quem sabe vocês são prioridade Já te menti, mas só Deus sabe o quanto gostar de ti Hoje em dia se tornou verdade E os dias que eu passo na estrada A quilómetros de casa não ajudam nada Mas mantém-te firme, porque é tudo por um bem maior Por um futuro melhor, para essa criança que ainda está para vir Agora fazes parte do que eu sou Quando eu for não tem mais para onde vou Porque sempre que acordais eu estou lá para te encostar Queria uma filha antes de casar Disseste o do seu tempo, vamos devagar Agora que ela nasceu não tenhas medo Porque sempre que acordais eu estou lá para te encostar A mim, a mim, a mim, a mim, a mim Porque sempre que acordais eu estou lá para te encostar A mim, a mim, a mim, a mim, a mim Porque sempre que acordais eu estou lá para te encostar A mim, a mim, a mim, a mim, a mim Porque sempre que acordais eu estou lá para te encostar A mim, a mim, a mim, a mim, a mim Porque sempre que acordais eu estou lá para te encostar A mim, a mim, a mim, a mim Porque sempre que acordais eu estou lá para te encostar Amém.